Olha, até ontem à noite, 98% dos pedidos do auxílio emergencial de 600 reais feitos à Caixa haviam sido processados. Com isso, 50 milhões de pessoas já receberam o benefício, somando aí um valor de 35 bilhões e meio de reais. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Márcia Fernandes, ela traz os detalhes pra gente. Bom dia, Márcia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, já adiantou os próximos passos. Na semana que vem, deve ser divulgada qual é a data do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Isso não impede que quem ainda não tenha recebido a primeira parcela seja beneficiado. Vamos ver. As pessoas ficam preocupadas. Eu não recebi a primeira ainda e já vão pagar a segunda. Calma. O presidente Bolsonaro determinou, a lei determina, que todos os brasileiros que foram identificados até o dia 2 de julho, que é quando, segundo a lei, o aplicativo estará aberto. Elas receberão as três parcelas. Então, se uma pessoa for identificada só no dia 30 de junho, ela fique tranquila. As três parcelas chegarão pra aquela pessoa e pra aquela família. Olha, o ministro da Cidadania já confirmou, adiantou, que 32 milhões de cadastros foram classificados como inelegíveis. Por exemplo, quando um pai e a mãe da mesma família fazem esse cadastro, fizeram dois cadastros diferentes. Nesse caso, eles não têm direito, é apenas um que deve ser beneficiado. E por isso, o governo precisa fazer uma análise mais criteriosa, bem rigorosa, sobre o pagamento desse auxílio emergencial, para saber, para a declareza, quem está recebendo esse auxílio. Vamos ver. São 13 milhões e 600 mil pessoas. É um número importante que vão precisar entrar no aplicativo, nessa nova versão, fazer a revisão do seu cadastramento. O novo, a nova, essa nova atualização, ela já vem como um tutorial, é uma conversa de WhatsApp facilitada para a pessoa poder preencher, para que a gente possa encontrar os elegíveis dentro deste público. E amanhã, Caixa vai abrir mais de 900 agências para atender beneficiários da poupança social digital, nascidos de janeiro a outubro, que optaram pelo saque em espécie. As unidades vão atender de 8 da manhã às 2 da tarde.